Olá, este é o Minuto JMM, uma transmissão aqui direto de Wuhan, na China, onde acontecem os sétimos Jogos Mundiais Militares. Por aqui, dia de abertura, dia 18 de outubro, então poucas competições esportivas. Hoje a gente teve o Brasil no paraquedismo e o Brasil também no futebol. No futebol, o Brasil ficou em 0x0 aí com a França e apesar do placar sem gols, a gente teve um jogo disputadíssimo. No paraquedismo, a gente teve a sargento Ana Pulgace, com um tempo muito bom na categoria estilo, que nada mais é do que um salto individual a mais de 2 mil metros de altura em que o atleta precisa executar aí uma série de manobras no menor tempo possível. Foi apenas o primeiro dia do paraquedismo, a gente segue aí acompanhando todos os nossos corajosos atletas durante a semana, tá bom? E aqui na cerimônia de abertura, a gente teve a recepção, a calorosa recepção dos chineses, com muitas luzes e cores, para poder receber os atletas de 109 países que participam desta edição dos Jogos. Continue acompanhando a gente no site jogosmilitares.defesa.gov.br e também nas mídias digitais. Até a próxima edição! Tchau! 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 Tchau!